Tenho um amor escondido Onde os medos estão de volta e o sol não quer aparecer Onde os medos estão de volta e o sol não quer aparecer Tenho um amor escondido, um mistério quase louco Tenho um amor escondido, um mistério quase louco Que luta contra o destino, mil promessas, tudo é pouco Que luta contra o destino, mil promessas, tudo é pouco Tenho um amor escondido e não sai do meu lado Tenho um amor escondido e não sai do meu lado É cruel, triste e ausente e não sabe nada do meu fado É cruel, triste e ausente e não sabe nada do meu fado És o meu amor escondido Vê lá se ainda vais ter dó Volta para mim Volta para mim Luz primavera Meu coração não bate sol Volta para mim Luz primavera Meu coração não bate sol Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau